Olha, o fio de malha residual é um material ecológico e sustentável, produzido através de resíduos. Por esse motivo, é normal ter uma leve diferença de espessura e cor, até mesmo em novelos do mesmo lote. E esse é o material do nosso passo a passo de hoje, por isso que essa bolsa a gente chamou de sustentável em crochê. E a Liz Santiago vai nos explicar por que ela é sustentável. Liz, boa tarde pra você. Boa tarde, Rogerinha, tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro a bolsa ficou linda, hein? Ficou bonita e colorida, né? E se ela é sustentável, ainda melhor, né? Muito, e essa daí eu encontrei, foi um garimpo de fio de malha. É um galpão cheio de retalhos de fio de malha, de coisas que iam pro lixo. Foram utilizados pra confecção, né? E aí os tecidos, aí as sobras dessas malhas, que já fica assim, desse jeito? Então, lá eles nem chegaram a fazer o novelo. Ah, tá. Lá ia pro descarte mesmo. Ah, iam jogar fora? É, porque tem local que eles fazem um novelo pra vender. E já sai todo enroladinho assim? Sai assim. Ah, daí eles vendem. Isso, depois que tá no novelo. Tem lugar que joga fora? Tem lugar que joga fora. Olha só, minha gente. Que dó, né? Nossa! É importante você me falar isso, Olis, porque muitas pessoas enfrentando dificuldades financeiras vão lá nas nossas redes sociais e reclamam que não tem condições de comprar fios. Tá aí uma oportunidade, gente, pra você começar a procurar na sua cidade, na sua região aí, essas fábricas. São fábricas de confecção, é isso? É, na realidade eles compram resíduo têxtil, né? Das malharias. E pra fazer isso, né? Então tem uns que já vende no novelo, aí acaba ficando um pouco, um valor mais alto. E tem assim também, onde você faz o próprio novelo. Que daí sobra. Sim, e é vendido no quilo. Nossa, então sai muito barato. Muito barato. Aquela bolsa ali é menos de um quilo. Menos de um quilo? Qual foi o custo, mais ou menos? Sete reais. Sete reais de material? Olha que oportunidade. E aí vende a bolsa por sessenta. Não é por aí? Por aí. Olha aí. Até mais, dependendo da região. Mais, né? Selo lucrativo, então, logo de cara. Porque olha, é uma ótima oportunidade pra todo mundo. Atenção você que quer lucrar, você que tá precisando aumentar sua renda, né? Tá passando por um momento difícil. Tem um artesanato aí que a gente sabe que ajuda bastante, né? Sim. Exatamente. Vamos começar. Por onde a gente começa, Liz? Nós começamos aqui pela correntinha, tá? Tá. Então eu vou pegar... Pra trabalhar com esse fio, você tem que ter alguma agulha maior. Mais grossa, é. E aqui é bom também, essa é número dez. Pra quem tá começando no crochê, eu indico muito começar com fio de malha, porque ele é grosso. Aí você pega a agulha grossa... É verdade, né? Então aqui nós vamos começar pela correntinha. Eu vou fazer um total de dezenove, tá? Então eu dou a volta aqui. E vou, ó, puxando as correntinhas, sem apertar, tá? O fio de malha, a gente tem que trabalhar com ele, ó, de forma bem tranquila. E ele tem, a maioria dos fios de malha, ele tem elastano. Então, ó. Então ajuda bastante, né? Sim. Não precisa fazer um ponto muito apertado. Não. Né? Então você vai fazer aqui... E o trabalho rende, Liz? Não? Rende, rapidinho. Aqui é... Num dia você faz quantas bolsas, hein? Dessa daqui? É. Olha, eu indico fazer no máximo duas, por causa do braço, né? É, né? Porque a gente pega na agulha aqui, assim, ó. Uhum. Então cansa o braço de fazer esse movimento. Então você chegou aqui na quantidade, e você pode fazer da largura que quiser, tá? Pode ser mais larga ou mais estreita. Uhum. Em cada correntinha, eu coloco um ponto baixo. Certo. Olha lá. Vou fazendo isso... Até o final. Quer ver? Mostra aí, Liz, onde você coloca aí, ó. Aqui, ó. Aqui, vira pra essa câmera aí. Olha lá, ó. Mostra aí. Eu coloco aqui dentro, ó. Aí, legal. Assim, nessa posição, tá melhor. Isso. Aí pega aqui, ó. Bem devagarzinho. Ó lá. Eu sei que esse é o mais difícil de ser, né? Fazer devagar? É. Ó. Dou a laçada e puxo. Entro aqui na correntinha, fiquei com as duas alças, pego a terceira, puxo tudo. Certo. Fiquei com duas, puxo tudo. Essa bolsa, Rogerinho, é bom pra quem tá iniciando no crochê. Então. Praticar, porque ela é só ponto baixo. Não tem nenhum outro ponto diferente. E ela é um retângulo que a gente vai trabalhar? Só que a gente já vai trabalhar no formato de bolsa, já. Tá. Ó. Quando eu vou chegando aqui no final... Ah. Cheguei aqui, então, na última correntinha... O que que eu faço? Eu vou trabalhar aqui também, ó. Certo. Então, eu viro e aonde eu coloquei-se o meu último ponto, aqui do outro lado, na outra alça, eu faço um ponto baixo. Venho no próximo, aqui, e faço outro. E aqui ela vai curvar, tá? E é normal, porque ela vai fazendo o formato da bolsa. Uhum. E aqui você vai seguindo, agora, trabalhando de forma... Vai chegar uma hora aqui, que você vai trabalhar as alças aqui, vai contornar e vai subindo. Uhum. Tá? Vai ser em formato de... Só seguindo. De espiral, isso. Tá. Até chegar no tamanho que você quer. Essa aí. Da bolsa. Aqui, ó. Olha, já fica assim? Já. Ela já vai aqui do começo, você vai girando, girando. Ah, então depois nós vamos nem ter que costurar. Não, não precisa costurar. Você viu que rápido? Ah, não precisa costurar. Por isso que pra iniciante é perfeita essa bolsa. Você trabalha os dois lados e vai... Não tem costura na lateral, ó. Selo de super dica aí, ó. Não tem costura... Eu achei que ia costurar. Não tem costura nenhuma. Super dica! Eu tô impressionado aqui. Viu? Você vê? Então, quem é iniciante é aprender correntinha e ponto baixo, só pra fazer essa bolsa. Certo. Aí tá, você chegou aqui no tamanho que quer, você vai arrematar, tá? Quer fazer mais alta, faz mais alta. A alça também é super prática. Você vai fazer um cordão com 80 correntinhas. A alça você já trabalhou com outro fio, né? Eu trabalhei com outro fio porque eu quis dar o destaque aqui... Até pra valorizar a peça. É. Então, se você também tem, tá? Aquele fio preto lá, ele também é resíduo. Tá. Esse aqui não, eu queria colocar o vermelho, então eu usei outro fio. Tipo um fio náutico, é? É, esse é. Aí eu venho aqui e vou fazer um cordão... Vamos ver. Com 80 correntinhas, é só isso aqui, ó. Até obter 80. Certo. Cheguei nas 80, eu vou fazer um ponto baixo em cada. Aí vou chegar nesse resultado aqui, ó. Ó, vai ficar assim. E daí já ficam as alças, né? É. Aí eu fiz aqui desse lado, pra mostrar uma outra opção. Aquela lá, eu costurei assim, ó. Fora. É. Eu deixo um fio longo no final, venho com a minha agulha de tapeceiro, e vou costurando aqui, ó, nas alcinhas aqui. Certo. Tá? E vou passando, ó, aqui por dentro. Tá. Opa. Essa é uma agulha... É de tapeceiro, só que ela é de plástico. Ah, tá. E vai caminhando por aqui, costurando, Rogerinho. Certo. Aí aqui tem a sorpção, que é só passar aqui por dentro. Então, isso que eu achei, você passa por dentro das carreiras. É. Você vai passando aqui por dentro, ó. Das alcinhas. No vão das alças, aí, ó. Entre uma carreira e outra, lá. Você vai passando. Vai intercalar. Gostei assim, viu? Ficou legal, né? Ficou. Aí não se dá costura nada, né? Porque também quase não tem costura. Que interessante. Aí fez toda a volta, assim? Toda a volta. Aqui eu fiz pra mostrar outra opção. Aqui é só a correntinha, ó. Ah, tá. Só as correntinhas. Não tem o ponto baixo. E vai aguentar. Tudo precisa carregar nessa bolsa. Aguenta. E nunca fica leve, né? Aguenta. Nunca. Quanto maior, mais pesado, né? Não é verdade? E assim já tá pronta? Já tá pronta. A parte de cima pode deixar aberta, sim. Mas se quiser, pode colocar um fecho, alguma coisa, né? É, você pode colocar aqui. Mas essa daqui é estilo praia, sabe? Ah, legal. Abriu aqui, taca as coisas aqui dentro. Ó, o Raul tá me informando aqui que tem várias mensagens referentes à bolsa. Vamos ver? Vamos. Vamos ver? Nós recebemos muitas mensagens de WhatsApp e agora a gente vai compartilhar com vocês. Vamos ver. Olha lá, olha lá, Liz. Ó, a Ivone Gomes, de São Paulo. Oi, Rogério. Fiz essa bolsa de crochê. Amo o seu programa e assisto todos os dias. Beijos. Ficou lindo, hein, Liz? O que você achou? Ficou bonita. Gostei. Também é uma bolsa pro dia a dia, né? Uma bolsa pra praia. Né? Muito legal. Lindo demais. Obrigado, Ivone. Vamos ver se tem mais bolsas aí. Uau. A Tânia, de Nazaré, na Bahia. Boa tarde. Trabalho com essas bolsas em crochê e bases de MDF. Beijos. Ó, já tô interessado pra ver ali o Instagram dela. Arroba Morena Chica Atelier. Gostei do nome. E a bolsa, o que você achou, Liz? Nossa, super diferente. Tá em alta essas bolsas redondas assim, viu? Interessante. Eu achei super diferente. Diferente essa ideia dela de colocar... E ela usa uma base de MDF. Ficou muito boa. Original. Olha, quem sabe você não vem ensinar uma assim também aqui, hein? Legal, velho. Gostei. Vamos ver mais mensagens. A diva de Maringá Paraná. Boa tarde. Fiz essa bolsa de crochê. Olha que linda. Essa ideia é boa pra ir pra trás, hein? É, não é? Essa é. Cabe tudo. Essa é aquela bolsa que engana, né? Você vê ela murchinha assim? É. Não vai caber nada. Aí você vai colocando. Cabe tanta coisa que ela fica daquele tamanho. Não é? Tem mais mensagem? Vamos ver. Agora, Rosenir. Ó lá, bolsa redonda também. Também. Bom Despacho, Minas Gerais. Alô, Minas Gerais. Aquele abraço. Rogerinho, esta é uma das peças que eu faço. Amo muito fazer crochê. Parabéns a todos vocês do Faça Você Mesmo. O programa é maravilhoso. E a sua peça que é maravilhosa, Rosenir. Linda demais. Lindo demais. Chique, né? Ela colocou o zíper ali. Nossa. Ficou diferenciado. Nossa. Bonito. Então a tendência... Chique demais. Acabamos de mostrar e aprender aqui uma tendência que são as bolsas redondas. Redondas. É isso? Está em alta. Então nós vamos aprender aqui, certo Liz? Combinado. Já deu um desafio aqui para a Liz trazer aqui para a gente bolsas redondas. Tem mais alguma dica aqui para a sua aula? Não. É só isso aqui. E essa opção mesmo. Ou costurar aqui por fora ou ir passando aqui dentro das carreirinhas. Vamos mostrar as suas outras bolsas então? Vamos. Para o pessoal ficar ainda mais encantado aí com as peças lindas que a Liz faz. E também até aproveitar... Ó, tem essa aqui de quadradinhos de crochê. Fica uma linda sugestão. Fica bonito com alça de couro, né? É, essa daí é de sintético montana. Olha lá, que lindo que fica. Eu gostei. Essa aqui também está muito linda de barbante. Essa é barbante. Olha só que linda esta bolsa. Não é? Não ficou linda? 15 reais o custo dessa bolsa. Olha, já me ajudou você indo para a piscina? Como é que é? 15 reais o custo dessa bolsa. 15 reais? Sério? É. E vende por quanto, hein? Ah, uns 150, 180, por aí. É mesmo? Põe o selo aí, Raul. Olha aí, meu Brasil. Bora lucrar, minha gente. Tem gente aqui já pensando em já mudar de área. Deixa eu mostrar aqui, olha. Essa outra peça aqui também, que está bem parecida, né? Ela só tem uma base diferente. É, ela tem uma base redonda, essa daí. Você começou com a base redonda, olha lá. Isso. Também, né? Muito bonita. O custo dessa? Essa daí é uns... Por conta das alças, uns 120 reais de custo. 120 reais o custo dessa? Por conta das alças e do fio. Essa já tem um outro tipo de alça, um outro tipo de fio. Essa é sua, né? Tem que ser faz pra você mesmo, né? Ô, Liz, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Aqui, oi? Essa. Você quer divulgar um curso, é isso? É, eu quero. Diga lá. Se eu puder. Pode, claro. Eu estou com as inscrições abertas pro meu curso online. Ele é gratuito, vai começar agora em outubro. E é da minha plataforma, né? O Ateliê Liz Santiago. E é só se inscrever, tá? O link lá no meu Instagram. É só entrar lá no Instagram? Isso, é, tá lá. Aí tem o link? Nós já estamos passando aí o link, então, pra você... O que vai ter nesse curso? Eu vou ensinar uma bolsa. Bolsa. Vou ensinar uma bolsa. Ah, legal. Vai ser uma semana, né? Vou ensinar um passo a passo todo detalhado, como construir a bolsa. Então, quem quiser aprender aí, pode aprender com a Liz Santiago. Obrigado, viu, Liz? Eu que agradeço o carinho de vocês. Volte, então, com a Bolsa Redonda. Volte, sim. Marinho. Marinho. Sim. Obrigado.